Olá, meus amores! Bom dia! Boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo na sequência. Eu sou a Elis Lane e você está no canal Suculentas da Elis. Gente, gente, finalmente chegamos aos 40 mil inscritos nesse canal. Gente, sério mesmo, meu coração ontem estava assim contando, contando até chegar. Gente, quando eu fui ver já estava nos 40 mil e dois. Obrigada, obrigada de coração, gente. Nossa, cada meta que eu consigo bater é uma superação minha, gente, sabe? Eu agradeço muito, muito vocês, porque sem vocês esse canal não existe, né? Eu preciso de vocês aí do outro lado, meus amadinhos, minhas amadinhas, meus amores e minhas amoras para acompanhar aqui o canal, para deixar o seu like como forma de ajuda, para compartilhar, né? para se inscrever, porque a maioria das pessoas que me assistem, infelizmente, não são inscritos, né? Inscritas. E, gente, se inscreve, por favor. Faça parte dessa corrente do bem. O YouTube, ele nos avisa aqui, né? A gente tem toda uma parte ali, como que eu falo para vocês? Configurativa, né? Que vai mandando mensagem para a gente. Olha, 75% do seu público não é inscrito. E ele fica ali nos mostrando. Então, minha gente, olha, eu só tenho muito a agradecer vocês, porque, olha, é muito, muito, muito difícil crescer aqui na plataforma. Para crescer aqui, precisa viralizar vários vídeos. E, infelizmente, também não tive essa sorte. Não tenho nenhum vídeo meu viralizado. Enfim, não sei se sou boa o suficiente também, né? Mas eu acredito muito em mim, acredito muito no meu potencial. Acredito muito que cheguei até aqui aos 40 mil por mérito. Acredito muito no merecimento também. E quero agradecer cada um de vocês que compõem essa família aqui, essa corrente do bem. Muito obrigada de coração. E, se um dia, Deus permitir, né? Vamos crescendo cada vez mais. Vocês daí comigo e eu daqui com vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês, né? Como está o quintal. Vou fazer um tour, tá? É um tour por toda parte aqui, tá, minha gente? Naquele dia que eu gravei aquele vídeo lá, mostrando para vocês que aí faltava colocar as plantas aqui. No outro dia eu já coloquei todas as plantas, tá? Já organizei tudo. Mas aí o que acontece? Eu fui fazendo os outros afazeres, fui plantando, né? A plantação nunca para. Eu tenho que ter plantas em vários estágios, né? Para ter plantas disponíveis para venda para vocês, né? Então, o trabalho por trás aqui das câmeras, ele não para, tá? Então, espero que vocês gostem de ver como ficou. E gratidão. Só tenho a agradecer, tá? Mais uma vez. Minha gratidão sempre. Vamos lá, então? Bora lá! Amadinhas e amadinhos. Bora no detalhe, então, porque eu vou mostrar tudinho para vocês. Olha só. Aqui eu coloquei os cactos, né? Procurei plantá-los em cuias da mesma cor para ficar padronizado, tá, minha gente? Eu sou assim meio cli-cli com essas coisas. Eu quero tudo de um jeito só para ficar mais bonitinho visualmente falando, né? Então, tá aqui, olha. Fiz uma composição aqui entre cactos, né? E suculentas que não são cactos. Aqui as folhas que eu retirei ontem, né? Porque o quintal, ele suja constantemente, né? Tem muita vida nesse quintal. Então, a gente tem que ficar limpando. E esses são os meus cactos, né? Eu não tenho muito cacto, porque o meu forte realmente não são cactos, tá, minha gente? O meu forte é outras plantas. Aqui, olha, é a elegans. Ela vai passar por um corte, tá? Olha como ela tá. Tá aqui só aguardando. Aqui é um pentezinho, né? Que eu fico tomando sol aqui de manhã e penteando as gatinhas. Essa daqui, gente, outro dia eu falei a identificação errada para vocês, tá? Não é a parvaline seiana, não. É a sitikufumiama. Ela tá aqui plantada nesse quadradinho, né? Mas eu vou tirar ela daqui uns dias, tá? Ou eu vou plantar individual, ou eu vou deixar ela numa cuia com todas. Aqui são caules de plantas um pouco mais diferenciadas, né? De plantas um pouco mais caras. Aqui está a minha plantação. Gente, vocês não têm noção. Acabei com todas as minhas cuias, com todos os meus potes 11. Acabei com tudo, gente. E olha aqui a Super Bowl. Que linda, gente. Já começou a pegar aquela forma, né? De planta toda torcida. Mas a plantação, ela é muito benéfica, tá, minha gente? Eu gosto demais, me ajuda muito. Eu passo quase que o dia todo nesse quintal, né? Mas é claro que primeiro eu faço meus afazeres domésticos, né, minha gente? Vou intercalando. Olha que lindo que tá a Vampire Red Ball. E aqui, gente, são outras plantinhas que está aguardando passar por corte. Tem algumas aqui ainda, né? Ó, aqui está a Hertz Delight, né? Delight dos Corações, né? O significado. A pagoda, gente. Olha só a pagoda. Elas são um pouco parecidas, né? Mas nem tanto. Porém, se a gente não observar direitinho... Opa! Passa despercebido. Ó, gente. Mandala rosa. Coisa mais linda que tá isso. Autumn Flamme. Essa daqui é a Mistar. Essa planta é uma incógnita. Ela é super diferente, né? Subrígida. Ai, capitão, meu pezinho de meia. Glauca. Tá, meu gente? E aqui vem as lindezas, gente. Mas essas plantas estão tão lindas, mas tão lindas. Modéstia à parte. Eu quero fazer um tour diferenciado pra vocês, tá? Mas por enquanto eu vou mostrar assim, ó. No geralzão mesmo como que tá. Comprei vasos novos, né? Novos potes. De pipoca. Adorei esses potes. Gente, adorei. Olha a Peticoá como tá. Aqui é a Nicidorma, né, gente? Olha que planta linda. Lembrando que várias mudas dessas plantas aqui estão lá na Creuza, tá, minha gente? Do canal Suculentas da Creuza Cultivando Amor. Ó, Magic Lamp. Gente, olha isso aqui. Janineylor. Mas depois eu vou mostrar pra vocês com calma. Essa daqui é a... Ai, gente. Como chama essa daqui? Esqueci a identificação. Deixa eu ver. É, ela não está identificada. Se não me engano é a Sea Dragon. Mas não vou afirmar, tá? Depois eu vejo. Olha. Blue Cat. A planta tá roxa, azulada. Coisa mais linda, gente. Depois eu quero mostrar pra vocês em mãos, tá? E quero dizer pra vocês que ontem eu fiz uma aplicação aqui de cálcio. Tá? Fiz uma aplicação de cálcio em todas as minhas plantas. Gente, comecei a regar as plantas 6h20 da tarde, né? E eu terminei, era 9h35 da noite. Sabe por quê? Além de regar praticamente uma por uma, né? Que a gente tem que regar bastante quando a gente fica um longo período sem regar. Eu ainda fui inventar de aplicar o cálcio. É muita planta, tá, minha gente? São quatro estufas. Quatro estufas de planta. Fora as plantas que não são suculentas. Não são plantas que ficam dentro da estufa, né? Ficam do lado de fora. Todos os caules entram na dança da aplicação. E sabe por que demorou tanto também? Porque a minha bomba é elétrica. E ela ficava descarregando a bateria o tempo todo porque eu esqueci de deixá-la carregada. Então eu tinha que dar pausas. Aguardar 5, 6 minutos e continuar, né? Com a adubação, né? Porque o cálcio é um adubo. E isso me cansou bastante, tá, gente? Mas tudo faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E eu passei 100 litros de produto, tá, gente? Cinco bombas de 20 litros. Olha, as plantas estão num colorido esplêndido. Tá muito, muito frio por aqui. Essas plantas aqui também são todas recém-plantadas. Tá tudo em cuia. A última vez que eu mostrei pra vocês estava uma bagunça isso daqui, né? Olha, tá assim agora. Organizadinho, já arrumei tudo. Já deixei tudo no jeito. Tudo ajeitadíssimo. Ó, Thanos, gente. Mas tá caindo muita flor da mangueira aqui em cima, né? Mas quero mostrar pra vocês uma Lilac Frost maravilhosa aqui, gente. Acho que eu ainda tenho muda dela lá na Creuza, tá? Não tenho certeza. Mas tem muita muda dessas plantas diferentes lá, né? Se ainda não vendeu, tá, minha gente? Porque essas plantas mais, assim, diferenciadas são as primeiras que saem, né? Então, ó como tá. Aquilo tudo ali que vocês estão vendo são hastes florais. Eu já era pra ter retirado esses bebês, mas eu estou sem vaso. Olha ali como tá a minha bagunça. A minha baguncinha ali está com apenas aquele pouquinho de vaso branco ali, né? Pra plantar as plantinhas da coleção. E apenas pote nove, potinhos marrons também, que são pouquíssimos, gente. Não tem muito, tá? Acabando já porque eu coloquei a mão na massa e tô, assim, numa produção aqui, né? O que me sobrou de mandala foi essa daqui, ó. Mandala original, né, minha gente? O híbrido natural da Metallica e essa outra aqui, tá? As que estavam aqui em volta, ó. Se foram. Se foram pro céu das suculentas. Aqui eu tenho uma bacia de Hertz Delight, coisa mais linda que eu falei pra vocês, né? Plantar, fazer uma composição só dela porque fica maravilhosa. E eu posso provar, né, minha gente? Olha isso. Olha que saúde essas plantas aqui. Olha a cor dessas plantas, gente. A planta tá roxa, lilás, azulada. Tá perfeito, não tá? Olha isso aqui. Gente, modéstia à parte, tá muito perfeito essa cor. Eu amo essa cor, vocês sabem, né? Minha cor preferida. Olha o anjo caído. Que cor que tá isso? Mas será um tour pro próximo vídeo, tá, minha gente? Bom, não sei qual será o tema do próximo vídeo. Porque é tudo improvisado, não tem roteiro. Enfim, né, minha gente? Vocês sabem como é a vida aqui de uma suculenteira. Aqui, olha, eu mostrei pra vocês, né, que eu retirei os caulezinhos. E aqui era uma mesa, né, feita de roda. Que era própria para que meu filho, meu marido e minha filha jogassem xadrez. Mas eu tomei conta dela também. Pretendo esvaziar, né? Só preciso que meu marido faça uma nova bancada pra mim. Aqui tem algumas plantas aguardando, olha. Essa daqui, o caule tava apodrecendo. É uma Arley Wright. Olha que linda. Então, eu notei que o caule estava com uma podridão. Já corri, cortei ela. Esse lindo aqui, gente, tá aqui todo esgalhado. Porque ele caiu, tá? É o blue bean. Ele caiu. E ele tá aqui esperando pra que eu faça um corte e monte uma cuia dele. Aqui eu fiz uma cuia somente de agavoide. Sabe os agavoides pequenininhos que ficam lá ocupando espaço? Coloquei tudo aqui. Quase tudo, né? Tem bastante agavoide ainda. Aqui eu coloquei alguns dos meus outros cactos, né? Plantei alguns juntos. Coloquei tudo assim. Junto e misturado. Eu adoro esse cacto aqui. Ele é lindo, gente. Olha como ele é todo redondinho, fofinho. Maravilhoso, né? A Rolly, gente. Tá crescendo de vento em polpa, né? A Violetinha. Beija-flores visitam essa Violeta aqui todos os dias. Várias vezes ao dia. E eu sou sempre visitada por eles, gente. Aqui eu tenho uma Potatorum. Variegata. Deixa eu tirar a semente aqui de ameixa, senão vai, né? Ó. Só vai brotar aqui. Olha que planta linda. Maravilhosa, né? Aqui tem Cotiledon Pendens. A estufa da coleção, né? E ali, gente, sabe o que eu fiz ontem? Ao regar, eu joguei a água das cabeças que estavam ali, né? Esperando plantio. Aí, aquelas bandejas não tem furo. Eu coloquei tudo ali, né? Pra escorrer, pra que eu possa estar plantando hoje ou amanhã, tá, gente? Tô esperando plantas, né? Vai chegar plantinhas pra mim. Então, eu preciso ver se eu consigo plantar hoje. Mas então, vamos mostrar aqui como que ficou, né? A bancada de plantas pra venda, né? Só que tem um pouquinho de caule aqui ainda. Meu marido colocou a ráfia de solo, olha. Essa ráfia, ela parece um plástico, tá? E ela é super maravilhosa porque fica fácil de varrer. Evita que o mato cresça. E ela é pregada no chão mesmo, olha. Ele faz todo um processinho aqui. Corta, mede, tudo certinho. Prega, fica assim, tá, minha gente? Isso aqui facilita muito a vida de uma pessoa. Aqui, olha, só caule de planta mais diferenciada, né? São plantas do André, a maioria aqui, do André Emer. E eu já preciso vir cuidar desses caules para que essas mudas tenham um pleno crescimento, tá, minha gente? Já preciso fazer aqui, né, o corte das folhas. Mas eu quero gravar pra vocês. Barbilion, ó, já tá vindo com verruga. Ai, gente, eu acho incrível isso. E olha só como ficou. Queria contar quantas plantas tem aqui, mas ainda não tive tempo pra isso. Porém, ficou assim, tá, minha gente? Mostrei pra vocês como ele fez aqui a bancada, né? Tem vídeo aí no canal. Ficou, assim, bem aberto aqui embaixo, né? Olha só, gente, vou dar reflexo. Mas olha como que fica. Fica ventilado, né? Essa tela aqui, ela é maravilhosa, tá, gente? Tá vendo que é toda cheia de quadradinhos? Então, permite que as plantas respirem de baixo para cima. E fica suspensa no ar, evita um monte de praga, né? E facilita aqui o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho tem que ser facilitado. Não é uma tela muito barata, tá, minha gente? 25 metros dela, se eu não me engano, foi praticamente 700 reais, tá? Mais 100 reais de frete. Meu marido pagou por essa tela aqui. Mas essa tela, deu pra fazer essa bancada aqui, né? De 7 metros e meio, né? Por um e alguma coisa de largura, eu não tenho certeza, né? As medidas eu não sei. Mas sobrou tela pra fazer mais uma bancada. Que agora o que ele vai fazer? Ele vai corrigir essa bancada aqui do meio, porque pra ele a bancada tá torta, né? E aí, ele vai colocar a tela na terceira bancada lá, ó. Porque aí a gente vai usar aqueles paletes pra poder tirar aqueles caules que estão lá no fundo, pra colocar em cima. Então, ficou assim, gente. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito maravilhoso. Olha só como ele é caprichoso, gente. Ó, ele prega tudo. Ele não deixa molengo. Ele não deixa... É... Como que eu falo? Ah, ele não faz de qualquer jeito, sabe? Ele faz muito perfeito. Inclusive, eu tô devendo aqui pra vocês, né? Um vídeo de como ele faz as hastes pra pendurar as cuias ali. Mas eu ainda não comprei o rolo de arame, tá? Quando a gente comprar, aí eu vou gravar pra vocês, tá? Ele faz muito bem feito as coisas. Gente, não é porque é meu marido não, mas, nossa senhora. É... É muito caprichoso naquilo que se propõe a fazer. E eu acho isso muito bonito. E eu sempre falo pra ele. E falo que tudo que ele faz é perfeito. Porque, de fato, é. Olha, gente. Hertz Delight. Essas plantas aqui são plantas que eu perdi a identificação. Algumas eu sei. São plantas que vão pra vocês. Acho que não vão dessa vez, né? Porque elas ainda estão um pouco pequenas. Elas têm que recuperar aqui, né? Elas são plantas que têm poucos dias de plantio. E agora que elas estão reagindo, né? Aqui eu fiz um improviso pra colocar o restinho da minha plantação, né? E pra colocar aqueles bebês de folha, né? Aqueles bebês que eu fiz por folha. Ó, como tá. E aqui, olha, é a bancada que vai algumas plantas dessas aqui pra vocês, né? Agora no finalzinho de agosto. Algumas sofreram queimadura. Essas não vão, tá? Porque, gente, ao mesmo tempo que tá fazendo um calor danado, começa a fazer um frio danado. Então, tá assim. Giou, tá? Giou muito aos arredores aqui. Aqui eu não sei dizer pra vocês porque as árvores cobrem um pouco, né? Mas, provavelmente, deve ter giado, sim. Teve um dia desses aí que eu fui ali ver os caules. Os caules estavam bem esbranquiçados. Parecia giro. Porém, não me atentei se de fato era. Mas eu vi que tava esbranquiçado. Que, às vezes, a gente tem nem tempo de reparar também, né, gente? O dia da gente, assim, é muito corrido pra dar conta, né? Do serviço. Mas aqui são todas as plantas identificadas. A maioria do André. Aqui são plantas em vários estágios. Desde o potinho 6 até o potinho 9. Aí passa pro potinho 11, 13, né? Olha só. Gente, tudo planta da minha produção, tá? Da minha pequena produção aqui. Com muita ajuda do meu bom Deus, né? Olha a Queen Jeannie. Porque, sem a ajuda de Deus, gente, nada é possível. Ó. Sarah Heimbutton. Olha a cor que ela fica, gente. Que coisa mais linda. Marcel. Ó. Essa daqui é a Macaron. Macaron linda. Esse daqui é aquele Dream Starry. Bebê de Cante por folha. Ai, gente, tô contando alguma coisa mais linda. Ó. Tá assim. Aqui são folhas, né? Que eu vou plantar depois também. Tô meio que procrastinando, né? Tô passando o que tem mais rapidez, né? Que a gente precisa fazer mais rápido. Aí eu vou procrastinando. Eu vou deixando, né? Essas mais por último. Porque essas podem ficar aí até 10, 15 dias sem plantar. Não tem problema. Aqui são aqueles bebês que eu falei pra vocês. Que eu retirei ali da mesa de xadrez, né? Eu já plantei tudo essa semana, gente. Graças a Deus. Não tem nenhum mais pra plantar. Agora eu já posso fazer uma nova colheita, né? E eu coloquei nos potinhos 9. E no restinho dos potinhos 11. Ai, gente. Nossa, sério mesmo. Tem muita planta aqui. Mas muita planta. Aqui estão os berçários. Alguns berçários, né? Eu quero fazer um vídeo pra vocês de berçários. Se vocês quiserem ver, né? A atualização deles. Então eu vou dar uma passada rápida aqui. Porque berçário é uma coisa que vocês sempre pedem, né? Aqui também, olha. Tá o restante, né? Das plantinhas que eu plantei essa semana. Gente, eu amo plantar. Nossa, eu amo de verdade. Eu passo horas ali embaixo daquele pé de boticaba, gente. Sério, ó. Tá até minha blusa ali. Porque eu fico até de noite, né? Eu tô me policiando agora pra entrar até no máximo às 9 da noite, tá? Então eu fico ali. Todas as estufas têm luz, ó. Todas elas têm luz. E tem luz por sensor de movimento. Que fica na estufinha pequenininha. Que eu levo cada susto que vocês não fazem ideia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas recarregam aqui, ó. Através do sol. Aí quando eu me aproximo aqui à noite, às vezes, ela acende de uma vez e eu quase caio de costas, gente. Levo um sustão. Aqui tá as minhas eufórbias, né? Cacto, crássula, gente. Olha a cor da crássula. Precisa replantar, né? Tá mais vermelha que fogo. O cacto do meio ali, que tá parecendo o cacto do desenho do pica-pau, eu preciso tirar ele dali, fazer um corte, né? Pra ter novas mudas e plantar, né? Em outro lugar também. Então, olha só, como estão essas plantas. Olha, purple has, gente. Olha aqui o tamaninho da mudinha, gente. Ó, às vezes eu tiro o mudo do caule desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? É menor que a minha unha, se você parar pra ver. E aí vai todo um cuidado. Tem planta que demora meses pra gente conseguir que cresça, né? Porque aqui a gente não usa hormônio. Eu não uso hormônio. Eu acho que o hormônio deixa a planta muito fragilizada. Cameu, gente. Olha a cameu, que linda. A cameu eu vou cortar pra ter mudas. Electra. Só tá faltando as verrugas, né? Gente, mas tem muita planta diferenciada aqui. Muita planta mesmo. Olha só aquela only one que a Creuza me deu, né? Eu dei umas plantinhas pra ela e ela me deu outras. Então ficou como se fosse uma troca. Mas a gente nem assim falou, olha, vamos trocar essa por essa. Não. Ela me deu umas lá e eu dei essas pra ela. Dream and Fantas. Ai, gente, ama aquela planta ali. Fia Kermili. Crescente Spring. Gente, essa daqui é qual? Eu cortei a haste floral dela esses dias. É a Rosaura. Linda Rosaura verruguenta. Ó. Tá bom, né? Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa minha produção. O que vocês estão achando. Se precisa melhorar. O que precisa fazer. Bom, gente. Eu gosto muito de receber a opinião de vocês aí, tá? Ó. Algumas folhas, elas melam, né? A gente tem que tirar. Não pode deixar essa folha aqui, tá, gente? Porque isso daqui é início de podridão. Se a gente deixa, vai só se agravando. Quando a gente retira, cessa. Avocado, tá, gente? Avocado. Aish. Twinlight. Pink Hatchan, gente. Ó aqui a haste da Rosaura. E aqui eu tenho as Chantilly Green. Várias Chantilly Green. Que a minha, inclusive, ali na coleção tá maravilhosa, tá, gente? Modéstia à parte. Olha só. Às vezes, algumas pessoas podem pensar. Ai, ele está convencido. Não é, gente. Eu tenho que dar valor no meu trabalho, né? E eu, assim, adoro o meu trabalho. E, nossa, gente. Quando eu vejo esses resultados. Olha isso daqui. Eu fico encantada. Sério mesmo. Eu mesma migava aqui comigo mesma. Sem modéstia. Porque eu me esforço muito pra atingir aquilo que eu tô almejando. E, graças a Deus, todo esforço vale a pena, né? Olha. E trabalhar à noite é uma terapia, tá, gente? É muito gostoso. Não tem aquele calorão todo. A gente fica tranquila. A gente coloca uma musiquinha pra ouvir, né? Atualmente, eu ando ouvindo muita música. Eu amo, gente. Amo música. E tô fugindo um pouco do true crime. Ó. Aqui, gente. São caules, né? De plantas super diferenciadas. Faschai. Scarlet Witch, né? Bruxa Escarlate, né? Bruxa Vermelha. Zirrê. Verrugas. Cuenca. Palermo. Coração de Jesus. Tabari. Aí vai, tá, minha gente? É muita planta diferenciada aqui. Morgana. Usa, né? Nikita. E aqui são as minhas compras, né? As minhas compras que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Olha como já estão recuperadas. Já perderam o miolo branco. Mas olha só como eu fiz, gente. Deixa eu contar pra vocês. Deixa o carro da propaganda passar, porque senão vocês não vão nem ouvir o que eu tô falando. Ó, plantei todas essas plantas apenas no mococo orgânico e no carvão. Não coloquei terra vermelha e não coloquei adubo. Coloquei apenas mococo orgânico, carvão e casca de arroz carbonizada. Aí plantei e coloquei embaixo da estufa, ali ó, onde recebi apenas claridade, ó. Nessa parte recebe apenas claridade. Aí quando o miolo já foi perdendo o branco, já foi ficando na cor normal, né? Eu passei aqui pra cima, que no caso foi ontem, tá? Ontem que eu passei aqui pra cima. E aí eu não corro o risco de perdê-las. Tá tudo aqui, ó. Desenvolvendo, né? Graças a Deus, muito bem. Aqui é um caule de raindrops. Olha isso, gente. A raindrops, né? Perfeito. E aqui são folhas de gibiflora. Gente, demora, mas demora pra brotar, mas brota, tá? Olha aqui. Essa daqui deve ser a violácina. Ó. Aqui tá brotando, ó. Tá vendo? De qual será, hein? Deve ser dessa daqui. Eu não escrevi na folha, então não sei qual é. Mas demora bastante. Olha essa daqui, gente. Skin color, ó. Gibiflora, tá? Até preciso trazer alguns conteúdos aqui pra vocês, né? Eu preciso cortar aquela turminha ali, ó. Que é de gibiflora de folha. Mas antes eu quero mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu fiz o corte? Nas... Naquelas mudas de folha. O pessoal vai ser feliz, mas não é possível. Você tá reaproveitando até a folha. Oxe! Plantei por folha, né? Gibiflora. Deu bebê. Cortei esse filhotão, né? E ó como tá de mudas. E em volta ainda nada, tá, gente? Mas demora. É o que eu tô falando pra vocês. Gibiflora por folha demora. Mas tá indo, ó. As gibiflora por folha. Aqui tem várias, ó. Demorou pra caramba, mas agora vai, ó. Olha que belezinha. Aqui também é tudo por folha. Aqui. Aqui. Olha o tamanho que tá. E ainda nem perdeu a folha, ó. Tá a folha ali. A linda. Gente do céu. Preciso tirar esses bebês daqui. Olha só como tá esses bebês. Que maravilha. Tá fofinho, né? Os Adria, Babalu. Ai, gente. Eu amo de paixão. Meu Deus. E aqui vai, né? Mais berçário, berçário, berçário. Vamos passar rapidão, porque depois eu mostro pra vocês, né? Aqui tem uma turminha que eu preciso organizar, colocar em algum lugar. Morango que plantei pra Isabela. Aqui o substrato preparado, né? Pra alguma eventualidade. Aqui eu plantei a chleriana. Ó. Plantei ela na bacia e ela tá vindo uma espata floral. Aqui é um dendróbio maravilhoso que meu marido me deu. Ele parece um bambu. E ele dá a flor amarela. Aqui é aquela linda, maravilhosa, que eu falei pra vocês. Que eu paguei 20 reais. Eu nem acredito. Ó. Plantei ela aqui também. Coloquei fibra de coco. Amarrei com arame. E aqui embaixo eu coloquei o substrato que eu uso pra suculenta, né? Que é substrato que também pode ser utilizado pra orquídeas, tá, gente? Rosa do deserto, enfim. Que nada mais é que carvão, né? Pó de coco e perlita. Perlita e casca de arroz carbonizado. Pra plantas epífitas. Aqui está, né? O Zê que meu marido fez. Que é tudo caule, gente. Tudo caule já iniciando brotação, né? Alguns caules demoram. E agora a gente tá na dormência, né? Então, imagina. Demora bastante. Aqui tá uma planta que cheira coco. É uma maxilaria tenuifolia, né? Tenuifolia. E ali tá o meu tecão. Ô, tecão de mãe. Conta pro pessoal que terça-feira que vem o senhor vai passar pela castração. Meu bem. Ai, gente. Vou castrar ele. Já até marquei. É melhor, né? Né, filho? Né, bebê? Desmãe. Ai, essa noite ele dormiu com a cara amassada no meu cabelo, assim. Na minha cabeça. Mas tá tão espremido, mas tão espremido. Eu não sei nem como respira. Mas vai ele fazer o tour diário dele, ó. Se esfregar nas plantas, né? Ó. Dá uma marcadinha de território na minha orquídea, né, Théo? Ai, gente. Olha que linda. Meu calista tircifloro. Agora parou de dar a flor. Maravilhoso, né? Aqui tá... Nossa, Irene. As crianças vão sair agora ali pro recreio. Aqui tá as orquídeas, né? A chumbúrquia. Essa outra aqui maravilhosa. Celogine, né? Uma celogine verde. Da flor verde. Aqui tá o meu close-up. Olha como ele tá lindo. Tá muito lindo. As gambiarras que eu fiz, né, gente? Falei pra vocês que... Eu fiz isso daqui, ó. Usei bucha, né? De tomar banho. Fiz a preparação de substrato. Ó. Tá indo. Vamos que vamos, né? Logo começam a sair raízes aqui. Tá fofinho demais. Esse daqui eu preciso replantar, mas eu tô com uma dó de tirar essa samambaia daqui, gente. A propósito, se alguém souber que samambaia é essa, olha que diferente. Tô dando reflexo, né? Olha que diferente, gente. Não sei que samambaia é essa. Ela é linda. Nasceu aqui na minha celogine e ficou. E a celogine tá iniciando floração. E aqui, gente, tem aquele maravilhoso, né? Aquele lindo, daquele dendróbio, que eu falei pra vocês que eu mexi nele. Aí ele ficou bem, assim, estranho. Mas agora já tá cheio de haste floral. Olha só. Olha o vigor desse broto aqui, gente. Passei cálcio ontem também, tá? Olha o vigor do broto. Aqui é tudo flor, ó. Tudo aqui vai sair cacho, ó. Vários cachos. E aqui nós temos um capaceto, né? A samambaia alface. E ali é um hortelã da Bahia, tá? Hortelã grosso. E aqui tá a malva, gente. Plantei a malva, né? Pra fazer chá. Essa malva é maravilhosa. E é uma planta, assim, que a gente quase não vê mais, né? Incrível. Aqui tá alguns caules também, que são de plantas diferenciadas, né? E aqui tá a maioria dos caules, tá, gente? Caule que eu preciso tirar. Não consegui tirar ainda. Ó. Aqui eu tenho uma... Deixa eu ver qual é. Inkylade. Olha a Inkylade, o babado dela. A Black Opal. A Pink Hatcha, que eu preciso cortar ela, né? Tá maravilhosa. Um híbrido coco. Aqui é o sangue de dragão, gente. Olha como ele tá ficando variegato aqui. Tá variegatando. Coloquei tudo pra cá. Essa daqui é a Milanofris, do André Emer. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é flor da mangueira, tá? E eu já volto aqui, tá, minha gente? Vou mostrar melhor pra vocês. Mas agora vamos ali ver as mudas de haste floral. Olha como está, né, gente? Ó, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Mas tá enorme, tá linda. Ó. Olha isso aqui, que fofa. Tá bom aí que tá. E a gente vai fazer reaproveitamento, tá? Vou reaproveitar essas hastes, como eu já mostrei pra vocês que é possível reaproveitar hastes. E eu vou fazer o reaproveitamento novamente. Porque das suculentas, né, nada a gente joga fora. A gente reaproveita. Aqui tá uma gila maravilhosa, vai dar flor. Ó, tá com água no miolo, né? Cálcio. Vai dar florzinha. Eu coloquei ela aqui porque eu não tenho espaço pra ela. Aqui é uma rosa nortenha. Ela tá até torta, porque tinha outra planta macetando ela. E aqui tá uma turminha, né? Bitter Sweet. A Bitter Sweet, gente, olha que linda. Também vai passar por um corte. Lilac Frosty, meu xodó. Ai, gente, olha que linda. Não, eu sou apaixonada demais. Gente, e essa Red Regis aqui, que eu mostrei pra vocês outro dia, ó. Que eu ganhei do meu marido. Olha isso aqui. Que perfeito que tá isso. Gente, eu tô meio desconfiada que essa planta aqui não é Red Regis não, viu? Eu, inclusive, achei que ela era aquela Lavander Frius. Mas eu não tenho certeza, tá, gente? Porque, olha, ela tá roxa. A Red Regis, ela fica vermelha. Ela não fica com esse tom de cor. Pelo menos aqui em casa, não. Ó, como tá. Aqui eu tenho uma outra mais nova, ó. Ela não tem esse tom de cor. Ela é vermelha. Red Regis, né? Red é vermelho. Então, eu não sei que planta é essa. Se de fato é mesmo a Red Regis ou se é a Lavander Frius. Mas depende também do cultivo, né? Aqui ela tá estressada. Ela tá apenas na terra vermelha e carvão. E tem muita terra vermelha. Tem mais terra vermelha do que carvão, propriamente dizendo. Suicune, essa planta é incrível. Olha o tamanho que ela tá. Precisa passar por um corte, né? Mas, gente, tô demorando pra cortar essas plantas aqui, porque eu preciso de uma nova bancada. Não dá pra cortar agora, sabe? O que deu pra cortar e improvisar, eu cortei. Ó, aqui tudo é reaproveitamento de haste, né? Eu até mostrei pra vocês em vídeo. Aqui. Aqui são novas hastes, né? Precisa tirar. E aqui são as plantinhas que eu plantei por último. Incrível, né? Platycerum bifurcatum, que é o chifre, né? De veado. Gente, vocês não vão acreditar. Um dia eu corto aqui pra vocês verem. Tem uma bandeja daquelas que a gente coloca chaxim, que a gente coloca vaso, aqui embaixo. Aí, sabe o que eu fiz? Eu já falei isso pra vocês, né? Mas eu vou falar de novo, porque tem seguidores novos no canal. Isso daqui, ó, no final da folha do Platycerum, é semente, tá? A semente dá na ponta da folha. Ó, ela é assim, tá vendo? Você passa a unha assim, ó. É um pozinho, ó. Esse pozinho aqui é a semente, tá? Então, o que você faz? Eu fiz isso. Eu virei ele assim, ó. E passei. Passei até no vaso. E aí, o que aconteceu? Brotou. Que é o que aconteceu aqui, ó. Vocês lembram o dia que eu passei a semente? Olha aí o resultado. Vai brotando, porque aqui tava tudo seco, ó. Não tinha nada. Aí, eu passei aqui com vocês em vídeo. E hoje eu tô mostrando como que tá. Ó, esse daqui também é um outro Platycerum, né? Olha que lindo. Nossa, gente. Esses Platycerum são bem, bem assim, antigos, né? Aqui tá as flores de cera. E, gente, olha só como Deus é magnífico. Vocês tão vendo? A gente fez poda ali, né? Onde nasceu o brotinho já nasceu o cacho de flor. Pra dar manga. E tá assim, minha gente. Tô varrendo esse quintal aqui praticamente todos os dias. Cai muita flor aqui, né? O pólen das flores. Aí, eu tô colocando esse pólen lá nos canteiros, onde eu vou preparar a minha horta, né? A minha horta vai sair, tá, gente? Graças a Deus. A minha mandioca cenoura tá aqui, né? Eu outro dia falei pra vocês que já tá com a raiz meio grossinha, né? Mas acho que só em dezembro pra colher essa mandioca. A pitaia, a jurubeba, que eu preciso escolher pra fazer a conserva. E, gente, tá assim. Ó. Ai, ai. Graças a Deus, né? Aqui é tudo bebê pra gente tirar. Olha, esses bebês já não são bebês mais, né? Já são adolescentes. Olha o tamanho que tá. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. Não vou tirar. Tem uma quantidade enorme de mudas aqui, né? E esses pólen que tá caindo nessas plantas vai servir de matéria orgânica para adubar essas plantas, né? Gente, tá nascendo esses coleus aqui. Ai, ai. Tá nascendo aqui, ó. Tem vários. Tem várias cores aí diferenciadas. Uma das... Como chama aquilo ali, gente? Cápsula de semente abriu. Eu consegui salvar algumas sementes. Essa daqui tá enorme, né? Ó, deixa eu tirar essa folhinha aqui. Ela tá super gorda aqui. Vai dar muita semente. E vem nova florada, gente. Olha só. Deu tanta flor essas rosas do deserto. Mas tanta flor. E tá vindo uma florada muito grande aqui também. Ó. Tô regando essas rosas do deserto todos os dias, tá, gente? Todos os dias ela recebe rega. Assim como esses caules aqui também. A hidratação é necessária. Ó. Nascendo pra todo lado. E esse daqui é o que o meu marido me deu, gente. Falei pra vocês que eu ia mostrar a flor, né? Uma das flores já tá secando, ó. E aqui tá assim. Olha que lindo. É perfeito, né? E tá abrindo mais. E aí, tá assim. Ó. Ali tem uma orquídea. E ali tem o pólinho. Vou mostrar pra vocês. Ai. Nossa, meu Deus. Aqui tá a quincã, né? A laranja quincã. E aqui tá o pólen. Tá peneirado, tá? Eu coloquei ele aqui porque ele vai melhorar a qualidade dessa terra. Porque é uma terra virgem. Ó. Ó como ele é... Tudo... Como que eu falo pra vocês? É drenante. Ele vai misturar aqui com essa terra aqui. E vai fornecer nutriente, tá, gente? E a gente montou esse escanteiro aqui. Porque agora eu vou vir com o calcário e com o super simples. Pra poder, né? Iniciar a horta. E essa horta vai sair, tá, gente? Se Deus quiser, vai sair esse ano ainda. Mas eu preciso, né? Investir. Porque eu vou ter que comprar a tela. Então, por isso, a gente vai priorizando. Prioriza uma coisa, né? E depois faz outra. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Porque todas essas coisas são muito caras, né, minha gente? Fica tudo muito caro. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tourzão aqui, né? Pelo quintal. Gente do céu. Ó. Tá tudo assim. E eu quero mostrar pra vocês aqui, né? De perto como que tá as plantinhas aguardando a secagem. Ó. Tá guardando aqui. E, gente. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Tô perdendo mais outro agavoide aqui, né? Ó. Frio, gente. Muito frio. Melô. Ó. Mas são ossos do ofício, né, minha gente? Ó. Melô. Ah, enchi minha unha de pólen. Ainda bem que tá com base por baixo. Aí é facinho de limpar. Mas fazer o que, né, minha gente? Tá assim. E ali, ó. O vento foi tão forte que arrancou a ráfia. Falei pra vocês, né? Que deu uma ventania aqui de arrancar as plantas do lugar. Arrancou a planta do vaso. E foi assim, ó. Um Deus nos acuda aqui a ventania, gente. Ó. Ali tem um dendróbio, gente. Que eu tô esperando pra plantar. Já retirei, né? Ele é rosa. É um epidêndron rosa. Eu tirei e agora tô aguardando pra poder plantar. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Beijo, beijo. Tchau, tchau, minha gente. E até breve. E até breve. We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town